Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só vai se debruçar sobre Lucas capítulo 16. Esse é um trecho muito importante do Evangelho, onde o Senhor Jesus, entre outras coisas, narra a história do Rico e do Lázaro, que certamente você vai ver analisada pelas sempre muito brilhantes e instigantes matérias de abertura do programa preparadas pelo Eliezer. Entretanto, na minha escalada de abertura, eu quero fazer algumas indagações. Qual é o propósito do Senhor Jesus ao narrar essa história? Parece muito legal, porque ele, de certa forma, abre um pouquinho a cortina do além e a gente consegue enxergar o que acontece depois da morte. Agora vem os questionamentos. Aquilo que o Senhor Jesus narra sobre o além túmulo é uma parábola, uma paródia, uma fábula, a narrativa de algo real que aconteceu. Do que se trata, ou qual o gênero literário desse trecho dos Evangelhos? Como podemos interpretá-lo? Literalmente, figuradamente, essa é uma pergunta. Segunda e mais importante pergunta. O que é que Jesus está ensinando com essa história entre o Rico e o Lázaro? Qual é o propósito de Jesus ao contar essa história? E terceira pergunta, e talvez a mais importante. Como esse ensinamento do Senhor Jesus afeta a minha e a sua vida? Sabemos que ele não estava tirando nossa curiosidade a respeito da vida do Rico e do Lázaro. Algum propósito mais específico para mim e para você, certamente há nesse trecho das Escrituras. Porque a Bíblia tem o objetivo de nos aparelhar para toda boa obra. Que boa obra podemos fazer de modo melhor e mais aperfeiçoado ao compreendermos o sentido desse ensino de Jesus? É disso que vamos tratar. Ele está no ar, no canal que ele tem o programa dele, e ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na TV Novo Mundo. Pastor Leandro Quadro, seja muito bem-vindo. Paz e graça, tudo bem? Paz e graça, reverendo satisfação estar aqui novamente. Satisfação também conhecer o pastor Tiago e entregar o nosso abraço, pastor, aqui a toda a RIT TV, em nome da equipe da Novo Tempo também. O irmão, pastor, é a igreja local ou só frequenta? Só frequento. Eu trabalho na Novo Tempo especificamente. Então, qual é o dia e o horário de exibição do seu programa? Reverendo, o nosso programa, o Na Mira da Verdade, é todas as segundas-feiras à noite, às nove horas da noite, ao vivo. E aí as reprises, quinta, às nove da manhã e sexta, às cinco horas da tarde. TV Novo Tempo. TV Novo Tempo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Voltando ao programa, vejam só, faz um tempão que ele não vem. Pastor Tiago Abdala, da Igreja Batista Nova Esperança. Paz e graça, pastor Tiago. Tudo bom? Paz e graça, pastor Heber. Paz e graça, pastor Leandra. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse programa e poder conversar um pouquinho sobre a parábola do Rick e o Lázaro. Prazer estar de volta. Onde fica a Igreja Batista Nova Esperança? Ela fica na rua Horácio Távora Bacurau, número 10. Ela fica muito próxima do metrô Tucuruvi, pertinho também do Carrefour de Tucuruvi. Então, isso é um prazer quem quiser nos visitar lá. Muito legal. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que significa essa história tão instigante, narrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e registrada só no Evangelho de Lucas. Mas antes, eu queria dar a você informações valiosíssimas pra quem quer preservar a sua saúde. Lembre-se que nós só vamos ter uma vida e só esse corpo aqui. Se a gente não tratar bem do Templo do Espírito Santo, depois o Senhor vai nos cobrar. Com certeza você já ouviu falar no Ômega 3 e também já ouviu falar na Fontale. A Fontale é quem fornece a mim o Ômega 3 que eu consumo e uso o Ômega 3 da Fontale porque eu já o testei e sei que ele é 100% natural, que ele não tem contraindicação porque a matéria-prima que vem pra fabricação do Ômega 3 da Fontale vem da Noruega. E os peixes que lá vivem, eles têm uma qualidade do óleo muito superior. Pelo fato da Noruega ser um dos países onde as águas são mais frias e profundas, né? O Ômega 3 Fontale vai ser amigo do meu e do seu cérebro e também do coração. Do cérebro porque ele faz a memória funcionar muito melhor, o raciocínio fica muito mais claro e mais ágil. E do coração porque ele vai limpar o sangue das impurezas e que os médicos odeiam, né? Os triglicerídeos e o colesterol. O índice deles vai desabar quando você usar o Ômega 3 da Fontale de forma sistemática. Além disso, você vai ser beneficiado ou beneficiada pelo tratamento ou prevenção de mais de 40 tipos de doenças. O mal de Alzheimer, as doenças cardiovasculares, as grandes assassinas do mundo, né? As doenças reumáticas que são torturantes, né? Artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia. Também ajuda no combate à depressão, à insônia. E até as mulheres que estão na menopausa, quando usam o Ômega 3 da Fontale, têm aqueles sintomas ruins bastante amenizados. E o Ômega 3 da Fontale é tão confiável, tão puro, que crianças de dois aninhos e também gestantes podem fazer uso sem nenhum problema. A Fontale é uma marca totalmente confiável, existe há mais de 10 anos. E todos os produtos da Fontale são credenciados e aprovados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. O telefone da Fontale é o 0800 294 5000. 0800 294 5000, liga agora, deixa o telefone tocar duas vezes, aí a Fontale é que vai retornar a ligação para você, você fecha o negócio com o tratamento família e ganha o direito de ter dois presentes meus. O primeiro você até pode escolher, entre a semente de chia, quem quer perder peso, ela é ótima para isso, ou então o gel de arnica, que é um óleo para fazer massagem e ele alivia as dores do corpo, tá bom? O segundo presente é quando você pagar. Na hora de pagar, se você usar o cartão de crédito, o presente é 50% de desconto, ou seja, você só vai pagar metade da despesa. Se você usar o boleto bancário, você vai poder parcelar em seis vezes e só começa a pagar daqui 45 dias. Os aposentados, pensionistas e quem está na melhor idade, têm condições facilitadas. 0800 294 5000, Fontale é a fonte de vida e mais saúde para você. Hoje recebemos mais uma vez o pastor Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que mais uma vez aceitou o nosso convite para disputar, ou discutir, melhor dizendo, uma das passagens mais enigmáticas para a doutrina adventista do Sétimo Dia, que é Lucas capítulo 16, em função de uma história que o Senhor Jesus conta e que você viu aí na matéria de abertura. Mais uma vez a nossa gratidão, pastor Leandro, pela sua estada aqui. Muito obrigado, Reverendo. E a gente queria saber do irmão, como que os irmãos interpretam esse texto? Nós interpretamos, Reverendo e o pastor Tiago, nosso amigo telespectador, realmente como uma parábola. Nós entendemos que é uma parábola, Reverendo, por alguns motivos. Primeiro, pela perícope ou bloco de ideias no qual se encontra o relato. Segundo, pelos detalhes da própria narrativa. E terceiro, entre outros pontos, pelo ensinamento bíblico de que a punição dos ímpios será algo futuro. Então, fazendo a primeira análise da perícope, a parábola, a história do Rico e Lázaro, se encontra num bloco de ideias, numa perícope, em que Cristo começa a tratar do assunto no capítulo 15 e vai até o capítulo 17, verso 10. E o recurso literário que ele se utiliza para se comunicar aqui com os discípulos e com os fariseus também, são as parábolas. Então, nós pensamos o seguinte, que ao delimitar a perícope, seria muito estranho nós imaginarmos que, por exemplo, o administrador astuto é a parábola, Rico e Lázaro não é, aí tem a parábola da dracma perdida, ovelha perdida, o filho perdido. Então, nós cremos que, se neste bloco de assuntos, Cristo se utiliza da parábola como recurso literário, nós não temos um porquê de não crer que o relato do Rico e Lázaro também não o seja. Alguns autores eu sei que argumentam, por exemplo, que pelo fato de Cristo ter dado um nome na parábola, isso significa que é literal. Mas eu faço minha citação do doutor Grant Osborne, que escreveu aquele livro espiral hermenêutica. Ele diz que o fato de dar nome à parábola não torna aquilo um relato literal, porque o objetivo é destacar que o pobre tinha muito mais importância que o rico. Então, esse seria esse aspecto, pela delimitação da perícope, vemos que é uma parábola, porque está num contexto parabólico. Quanto aos detalhes da parábola, pastores, nós vemos alguns detalhes que são inviáveis a interpretarmos como literal. Por exemplo, aqui fala, no verso 23, que no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Mesmo que exista um abismo, o próprio Abraão fala no relato entre ambos, ainda era possível ver. Então, imagine que cena aterradora. Se isso aqui é literal, então todos os salvos poderão ver os ímpios atormentados no inferno, e os que estão no inferno poderão ver os salvos no céu. Ou seja, o céu será o lugar mais desagradável do mundo. Um outro detalhe da parábola é que, no verso 24, o rico pede para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua. Ou seja, não é um espírito ou uma alma no Guiena, no Hades, na verdade, mas é um relato de um corpo. Agora, há um detalhe, para finalizar, e aí eu vou deixar, obviamente, o pastor expressar a opinião. Em Mateus 25, 31 a 46, a gente percebe que a separação dos cabritos e dos botes, entre ímpios e justos, ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Então, nós não cremos, por exemplo, que o indivíduo esteja sofrendo corporeamente no inferno agora, mas que ele será, sim, jogado num lago de fogo, após a volta de Jesus. E nós cremos, reverendo e o pastor Tiago, que esse lançar no lago de fogo, após o milênio de Apocalipse 20, o indivíduo será castigado, sim, proporcionalmente às suas obras, para depois vir o fim de tudo. Então, essas são algumas das razões para nós crermos que é uma parábola, depois nós podemos ver o significado da lição espiritual do relato. Uma das virtudes que o irmão tem, e que eu admiro bastante, é o seu poder de síntese e clareza de ideias. O senhor é um ótimo debatedor por causa disso. Agora, o pastor Tiago Abdala, com a mesma liberdade, como é que a gente entende esse texto e por quê? Eu também concordo com o fato de que, dentro do contexto mais amplo, do contexto literário de Lucas, nós temos aqui uma parábola, embora essa parábola, ela queira nos trazer ensinamentos reais sobre aspectos que estão na vida pós-morte. E também fazendo o link entre riqueza e o confiar na riqueza e o destino eterno, no caso aqui do rico, contrastando com o destino eterno do Lázaro. O contexto de Lucas 16 vem falando muito sobre o aspecto da riqueza. Por exemplo, se nós olhamos para Lucas 16, 13, nós vamos observar Jesus dizendo que nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e aos dinheiros. Então, e ao dinheiro. Há um aspecto aí de quem eu sirvo, quem é o meu senhor, quem é que governa a minha vida. E logo na sequência, no versículo 14 de Lucas 16, o próprio evangelista vai dizer que os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, o rico aqui na parábola, ele funciona como representante desse grupo que por amar o dinheiro, por servir ao dinheiro, rejeita o programa de reino de Deus que Jesus está pregando. É muito interessante quando a gente continua lendo, Jesus vai dizer um pouco mais para frente no versículo 16, que a lei e os profetas profetizaram até João. Desde tempo, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Então, tem o aspecto da riqueza, tem o aspecto futuro que está relacionado aqui ao reino de Deus. No próprio capítulo 16, no versículo 9, Jesus vai falar sobre moradas eternas, usar o dinheiro não para fins iníquos, mas pensando em algo que virá depois. O rico da parábola é alguém que apenas pensou em si, não se preocupou com Lázaro, que jazia a sua porta. Embora ele o conhecesse, o chame pelo nome na parábola, ele pouco se importou com esse sujeito nessa condição. E o texto vai nos ensinar, então, aspectos que têm a ver com o nosso futuro eterno imediatamente depois da morte. Essa é a compreensão, pelo menos, da tradição protestante, evangélica, já de longo tempo. Quer dizer, entender que o tormento aqui é tormento, não é um sono, não é um descanso. Há um contraponto aqui entre o tormento de Lázaro e o tormento que o rico vai experimentar naquilo que é chamado de Hades. Há um link muito interessante, que é o fato de que o termo Hades, que é usado aqui no versículo 23, que a Vulgata Latina vai trazer como inferno, daí a nossa palavra inferno, ela vai ser usada lá, por exemplo, no Apocalipse 20, versículos 11, versículos 14, 15, 16. Ali você tem as pessoas que estão no Hades, elas serão jogadas no Guéena, vão ser jogadas no lago de fogo. Então, essas pessoas já sofrem o tormento e sofrerão eternamente quando depois da vinda de Cristo forem julgadas e condenadas. Então, por um lado, o rico sofre por ter confiado nas suas riquezas em vez de confiar em Cristo. Por outro lado, o pobre aqui, que não é simplesmente o fato de ser pobre, mas há toda uma programática de reversão de sortes que a gente percebe no Evangelho de Lucas. Quando a gente lê, por exemplo, o Magnificar, o Cântico de Maria, lá em Lucas 1, 50 a 55, a gente percebe essa reversão. Os humildes sendo exaltados, os soberbos sendo humilhados. A gente vê nas próprias bem-aventuranças, os pobres tendo a própria consolação agora, mas depois sofrendo as consequências disso. Então, esse pobre aqui, ele está como representante desse grupo que, em vez de depender de si mesmo, ele decide abraçar esse reino que Jesus está propondo. E ele agora está junto a Abraão. Não há um sono, não há um descanso. Imediatamente, depois que ele morre, nem sequer é sepultado como rico, ele já está junto com Abraão. Assim, como nós vamos ver um pouco mais adiante, olhando para o contexto literário de Lucas, quando nós observamos, por exemplo, Lucas 23, 43, os nossos telespectadores conhecem muito bem, Jesus dizendo para o ladrão da cruz que hoje mesmo, naquele dia em que aquele ladrão morreria, ele estaria com Cristo no paraíso. Bom, tem várias questões aqui que a gente precisa abordar e vamos fazê-lo no próximo bloco. Mas antes, eu queria que você respondesse a nossa pergunta. A enquete está publicada no vejaonsol.com.br. Vamos lá? A pergunta é Existe o seio de Abraão? É. Abraão tem seio? Então tá. Existe o seio de Abraão? Sim. E é para lá que os salvos vão quando morrem. Segunda resposta. Não. Foi apenas uma metáfora de Jesus. Terceira resposta. Não. Mas já existiu um dia. E a minha resposta? Não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete está correndo... Correndo ou não? Está concorrendo ao livro Deixados para Trás. Baseado na... O DVD, né? Desculpa. O DVD deixasse para trás baseado na obra do Raul Lindsay. Que fissurou aí o povo. Todo mundo. Está aí, ó. Esse vai ser o sorteio. O objeto do sorteio de hoje. E aproveita para anotar o telefone da Agrade. E amanhã, no horário comercial, você liga para lá para saber como você pode aproveitar os cursos que a Agrade ministra. Tem cursos de todo tipo. Cursos de canto, cursos de música. Canto? Música cantada, né? Curso de gestão eclesiástica. Curso bíblico. Curso teológico. Análise bíblica. Tem um monte de cursos lá. Aproveita, anota o telefone e liga amanhã no horário comercial. Tá bom? Zero operadora 11-3115-0819. 31-15-0819 em São Paulo. Combinado? Vamos para o intervalo. Voltamos já já com você aqui no Vejam Só. Muito bem. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Agora, no momento mais legal do programa, na minha opinião, porque você participa dele. Queremos conhecer a nossa audiência. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Participe do quadro. Faça fotografia aí com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia. O endereço para você postar é esse que está aparecendo na sua tela. É o facebook.com barra programa Vejam Só. Tem que fazer o endereçamento correto, né? Programa Vejam Só. Tá bom? Não esqueça a palavra programa porque existe um perfil falso aí do Vejam Só no Facebook. Mas o oficial é esse. Facebook.com barra programa Vejam Só. Põe o nome de todo mundo que aparece na foto, a cidade e o estado que você mora. Tá bom? Você pode concorrer. Agora, em outubro, ao sorteio de um dia de lazer, os ingressos para o lazer no Magic City, que fica aqui em Suzano, na Grande São Paulo. É um parque aquático muito bacana, muito bom. Bonito para passar o dia com a família, né? Vai estar verão, não vai estar o frio que está fazendo agora e você vai poder se divertir aí nos toboáguas, piscina com onda, cachoeira, cachoeira artificial, né? Enfim, vai ser uma benção lá. Vamos lá. Primeira foto de hoje vem lá de Alagoinhas, da Bahia. Preciso ir logo para a Bahia. Não conheço a Bahia ainda. Nós temos uma audiência muito grande lá. E quem é... Ai, ai, ai. Aqui diz assim. Em Alagoinhas, da Bahia, nós temos o Laércio Peixoto da Silva e a esposa Alice, que eu, confesso, não estou vendo, né? Será que está certo? Ah, ela bateu a foto. Muito bem. Estou recebendo a informação aqui, por sinal de fumaça, de que a nossa querida irmã Alice bateu a foto do Laércio. Então, Alice, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. E a próxima foto que você fizer é dele em capricho e no enquadramento, né, irmã? Vamos lá. Segunda foto vem lá de Santa Bárbara do Oeste, próspera cidade do interior paulista. Sidney. Ai, 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 ai. Vocês estão querendo me matar. E agora, Rafael? Qual é a explicação que você tem para me dar? Cadê o Sidney? Foi ele que bateu a foto. Essa é a explicação. E as pessoas que estão lá? Hã? Será que todo dia nós vamos ter problema? Problema? Oxi! Angélica, dá uma checada aí no Facebook para a gente corrigir, tá bom? Ai, 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 ai. Vamos lá. Deixa eu, então, mostrar para vocês. Eu convido o povo para vir assistir ao programa e eles vêm. Pensa que não. Olha só. Nós temos hoje aqui na nossa, nas nababescas instalações da nossa emissora, a Karina Medeiros e a Sara Medeiros. Faz o sinalzinho, Karina e Sara, né? Elas vieram lá de Mairinque, na Grande São Paulo. Assistem ao programa. São da Igreja Internacional da Graça. Lá da pastora Sida. Aliás, pastora Sida, que saudades da irmã. Então, que história é essa foi da Sida? É que eu convivei um pouquinho com ela. Ah, ela conviveu com a pastora Sida. Então, pastora Wagner, você entra aí de carona na história? Mas o meu ósculo santo vai para a pastora Sida, que a gente estudou junto na grade, um tempo muito legal. A pastora Sida, na época, estava em Piracicaba, se não me engano, e vinha de caravana para assistir a aula. Foi um tempo muito bom. Ósculo santo para a senhora, viu? E para a Karina Medeiros e para a Sara Medeiros, né? Que vieram aqui, lá de Mairinque. E também está conosco a esposa do pastor Leandro Quadros, né? A Nayara, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está acompanhando o maridão aqui. Um ósculo santo para a irmã também, viu? Deus abençoe. Pastor Leandro Quadros, né? Qual é... O irmão diz que Lucas XVI é uma parábola, certo? O fato de ser uma parábola ou não, não atrapalha um pouquinho a doutrina da Igreja Adventista, que nega a existência de vida consciente após a morte? Boa sua pergunta, Reverendo. Não atrapalha pelo seguinte, se nós entendermos que Jesus se utilizou de uma história popular para chegar à mente das pessoas, e se nós avaliarmos o contexto geral do Antigo Testamento, especialmente, né? que mostra uma antropologia não grega, fica tranquilo de resolvermos o problema. Por exemplo, na Bíblia, a antropologia bíblica é holística, ou seja, não é dicotomista nem tricotomista, né? Quando Paulo menciona, por exemplo, o Espírito, alma e corpo, em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, ele não faz para separar. Ele só menciona que os três aspectos do mesmo ser, por isso, são trabalhados para a volta de Cristo. O pensamento hebraico, ele é holístico. Então, o que acontece? Para o hebreu, eu teria que ler rapidamente vendo alguns textos. Fique à vontade. A morte, para o hebreu, é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. E alguns teólogos já têm se voltado para esta crença holística bíblica, né? Oscar Kuhlman, Clark Peinock, John Stott, eu tenho até uma obra aqui muito interessante de Edward Fudge, né? Que ele é um teólogo evangélico e que também, em mais de 500 páginas, vou apresentar o livro depois, ele refuta toda essa questão da imortalidade natural da alma, porque a antropologia bíblica é diferente. Por exemplo, aqui no Salmo 6, verso 5, diz quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos, quem te louvará? Então, se na morte a pessoa não lembra de Deus, ela não pode estar desfrutando de uma recompensa num lugar intermediário e nem de um castigo no inferno, porque o dia do juízo final ainda não chegou. E aí nós vamos para Eclesiastes, não é? 9, verso 5, 6 e 10, que diz assim, que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão poucos que descem a região do silêncio, porque a sua memória jaz no esquecimento. E aí o verso 6 complementa. Eles não sentem mais amor, se estivessem num lugar intermediário, sentiriam amor por estarem lá. Não sentem ódio e nem inveja, ou seja, não estão no inferno. Então, o pensamento, se nós avaliarmos reverendo o pensamento holístico bíblico, nós perceberemos que Jesus está se fazendo de uma história popular. Tem um material interessante que nos ajuda nisso, que é o relato. Flávio Joséfo escreveu a história do Hades para os gregos. E neste relato ele apresenta um lugar como o seio de Abraão, ele apresenta um indivíduo sendo atormentado. Há muitas similaridades entre o discurso aos gregos de Joséfo com esse relato de Jesus. Então, nós queremos o seguinte, assim como Cristo falou da parábola do administrador infiel sem apoiar que sejamos infiéis, ele usou uma história popular sem apoiar a imortalidade natural da alma para ensinar uma das lições morais muito interessantes que o pastor Tiago apresentou, que aquilo que nós fazemos com a riqueza nesta vida vai determinar o nosso futuro. E uma outra lição que nós percebemos ali no final dos versos 29 a 31 é o seguinte, o rico que está com um corpo no inferno, esse é um detalhe interessante, ele pede até água, ele não está com a alma nem um espírito lá, um espírito que não tem língua, ele pede para mandar alguém avisar os seus irmãos que o lugar é terrível. E aí Jesus fala assim, olha, Abraão fala, eles têm a lei de Moisés e os profetas. Ou seja, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, se eles não aceitarem os escritos do Antigo Testamento e não verem o Messias aqui, eles não vão ter a salvação. Então nós cremos reverendo que olhando a antropologia bíblica como um todo, nós não vemos um problema no relato do rico e Lázaro, por ser parabólico. O pastor Tiago concorda? Concordo em parte, discordo em parte. de fato, até estudiosos bastante conhecidos, por exemplo, do Novo Testamento, como o doutor Robert Stein, olha para esse texto como uma parábola, mas nem por isso nega essa perspectiva do pós-morte imediato, das pessoas estarem ou na presença de Deus ou estarem distante de Deus sofrendo. Então, o fato de Jesus contar uma parábola, o fato de Jesus contar uma história para ilustrar a realidade pós-morte daqueles que ou rejeitam Cristo, que está trazendo o reino de Deus ou o aceitam, não implica necessariamente a falta de valor real nesse texto ou que ele não esteja apontando para uma realidade. A gente pode pensar, por exemplo, Jesus usava nas suas parábolas semeadores, falava de peixes, falava de virgens que acompanhavam o cortejo de casamento. Quer dizer, isso daqui eram elementos concretos que existiam e que são usados por Jesus para trazer o ensinamento. E o foco de Jesus aqui está muito com essa realidade pós-morte. O fato de que o livro de Salmos, e eu tenho trabalhado o livro de Salmos com os meus alunos lá no seminário, realmente, Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 30, Salmos capítulo 88, eles vão demonstrar um aspecto que a gente chama de progresso da revelação. Então, alguns elementos que no Antigo Testamento não estavam tão claros, estavam mais obscuros, à medida que a revelação vai progredindo, eles vão se tornando mais claros e mais nítidos. Por exemplo, quando Deus chega para a mulher lá em Gênesis 3 e diz que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente, nós não conseguimos, olhando apenas para aquele texto, já fazer um link direto com a crucificação de Jesus, com a vitória sobre o diabo, com a redenção que Deus traz para os seres humanos, é à medida que a revelação vai progredindo que isso vai se tornando mais claro. Esse é o mesmo aspecto na questão pós-morte. Ainda que isso não fosse tão nítido para os salmistas, à medida que o Antigo Testamento passa, e aí nós chegamos, por exemplo, em Daniel 12, que fala sobre a esperança da ressurreição, a condenação eterna para os ímpios e a salvação eterna dos justos, isso vai se tornando mais nítido, porque para os salmistas nem expectativa de ressurreição está claro. Então, isso não fundamenta o argumento, por exemplo, dos adventistas. Na verdade, a minha forte impressão é que se Ellen White tivesse uma posição diferente, eles chegariam em uma posição diferente. Então, eu posso citar bons autores como N. Gruden, posso citar um teólogo reformado como João Calvino, posso citar Tertuliano, posso citar Irineu de Leão, pessoas que criam no sofrimento imediato depois da morte dos ímpios e no consolo, no conforto imediato daqueles que são salvos. A gente pode pensar um pouquinho, por exemplo, no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, esse é um texto importantíssimo, porque ele diz assim, versículo 23, ele diz, e 24, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ou seja, partir do corpo, o que ele vai chamar nesse mesmo contexto aqui de estar ausente do corpo, é estar com Cristo. Então, não existe uma perspectiva de um crente dormindo, de uma pessoa sem nenhuma relação com Deus imediatamente após a morte. Nós temos aqui alguém que morre, que parte, que está ausente do corpo, mas que está com o Senhor. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, vai nessa mesma direção. Se a gente pegar lá, Paulo vai dizer que, ao ser destituído desse tabernáculo, desse corpo, ele estaria com o Senhor Jesus. Então, talvez a pergunta que eu faria para o Leandro Quadros é se Ellen White ensinasse algo diferente ou se ela pode estar errado nessa questão. Parece que o grau dela, que os adventistas chamam de pequena luz, determina bastante a leitura do texto. Será que um adventista leria o texto bíblico diferente daquilo que Ellen White propôs? Parece que isso determina a leitura deles, em vez de deixar o texto bíblico falar por si só. Daqui a pouco, o pastor Leandro responde, se ele quiser, mas antes a gente vai ouvir as respostas que o Zeca apurou lá na Crente Holândia. Vamos ver. Jesus, lá em Lucas, ele cita uma parábola do Rico e do Lázaro, que é muito famosa. O que a gente quer saber é o que Jesus quis ensinar com essa passagem, na sua opinião? Eu acho que ele quis ensinar que todos somos iguais, que não existe ninguém melhor do que ninguém e que ele ama todos, que somos todos iguais. Ele quis dizer de escolha, que é as nossas atitudes que vão definir para onde a gente vai estar indo. Talvez, para quem não conhece a palavra, não consiga entender o que Jesus quis transmitir ali. Mas, para quem já conhece a palavra, aquilo fica bem claro. A sua decisão vai te definir onde você vai querer ficar o resto das suas vidas. Ele não quis ensinar nem a evidência da pobreza como algo bom e nem a riqueza como algo mal. Ele relata duas pessoas distintas que optaram por viver suas vidas de forma diferente. Um vivendo para Deus e outro vivendo por amor às riquezas. Então, o que ele quis passar ali na história do Rico e do Lázaro? O rico tinha tudo. Viveu uma vida de abastança. O pobre não tinha nada. viveu uma vida de grande dificuldade. Porém, no final da história, o pobre foi salvo. O mendigo foi salvo. E o rico não. O que o senhor estava querendo dizer é que independente da classe ou da posição da pessoa, o que é importante para ele é a alma e não o status e não o que essa pessoa tem ou deixa de ter. Há algumas ocasiões em que as entrevistas do Zeca me surpreendem, tanto positiva quanto negativamente. nós precisamos, adventistas ou não, nos esmerar no ensino das Sagradas Escrituras. Ficou bastante nítido que as pessoas que aceitaram responder chutaram, sobretudo as primeiras respostas. Chutaram, feio. Então, que igreja esse povo está frequentando? Misericórdia. O que nós estávamos ensinando? Bom, vamos lá. Pastor Leandro Quadros, o senhor vai querer responder a pergunta? Gostaria sim. Antes, veja primeiramente, nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa. Por exemplo, a doutrina do sábado, os adventistas aprenderam com os batistas do sétimo dia antes de Ellen White. Que existe até hoje. Que existe até hoje. A doutrina da mortalidade condicionada à alma também aprendemos com outras iluminações religiosas. então, nós não dependemos de Ellen White para crer essa visão bíblica. Ela pode estar errada? Teologicamente, se esses escritos contradizerem a Bíblia, sim. Mas como até o momento, pastor, eu não vi. Então, você crê que ela não é inspirada por Deus? Eu creio que ela é inspirada por Deus. Então, se ela é inspirada, ela não pode estar errada. E doutrinariamente, ela não está errada. Nós teremos um tema que o senhor aceitou fazer esse tema, né? Sim, em outra ocasião para discutir gaus de inspiração, profeta canônica ou não canônica. Essa seara aí, se Ellen White é inspirada ou deixa de ser, que é o que você está perguntando, o pastor Leandro, quase para a minha surpresa, aceitou vir debater a proposta de um outro irmão aí. E a gente vai, então, falar disso nesse dia. É que me parece que isso influencia muito a leitura de Lucas e José Santos. Os escritos de Calvino não influenciam os calvinistas? Mas eles não têm o poder de inspiração. Eu conheço muitos calvinistas, por exemplo, que discordam de aspectos tanto do ensino de Calvino quanto da própria confissão de Westminster em alguns temas. Ninguém trata Calvino como inspirado por Deus. Aqui tem. Certo? Eu aprecio muito Calvino, admiro a teologia de Calvino, aprendo demais com Calvino, mas eu não trato Calvino como uma luz menor que vai me dar a chave para entender o texto. Aí é uma coisa importante, pastor, que tu mencionou. Eu concordo com Calvino. Você é calvinista? Fala logo. Eu sou cristão e admiro o Calvino. Só um detalhe para continuar nos textos, pastor, a nossa compreensão de Eliud como luz menor não é para ela servir de intérprete da Bíblia. Por exemplo, ela mesma diz no livro Primeiros Escritos, página 7 e 8, é o seguinte, recomendo buscar o leitor a Bíblia como única regra de lei prática. Então, nós não usamos ela para essa leitura bíblica. Mas nós vamos escutir isso num... A gente pode, sim. Mas ela é imbuída de autoridade, né? Calvino também. Ah, que isso? Confissão de fé, não é? Não, confissão de fé. Não, não. Imbuída de autoridade, não. Tá. No dia que a gente for discutir os escritos, eu vou estar aqui. Eu queria comentar, reverendo e pastor, a questão da revelação progressiva. Eu concordo com o pastor que há realmente uma revelação progressiva na Bíblia, mas por que eu não concordo em relação à alma após a morte? Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que o ensino a respeito do sono da alma é o mesmo. Por exemplo, você vai em João 11, 11 a 14, Cristo compara a morte a um sono. Não cremos só no sono do corpo, porque a Bíblia não faz separação entre a alma e o corpo. na ressurreição de Lázaro. Na ressurreição de Lázaro. Em 1 Coríntios 15, 23 e Tessalonicenses 4, 13, Paulo compara a morte a um sono. Então, é a compreensão. Atos 7, 57 e 59. Agora, como que nós explicamos os textos que o pastor citou, por exemplo, de Filipenses 1, 23 e 2 Coríntios 5, 8? Óbvio que o tempo não vai dar para abordar tudo contextualmente, mas em 2 Coríntios, nós temos que entender, primeiramente, para Paulo, quando seria a recompensa? Será que era que ele morresse, partisse, ele já estaria na glória com Cristo? Paulo crê que não. Como não? Vamos ler aqui, Reverendo. Segundo Timóteo, nós vamos interpretar Filipenses 1, 21 a 23, com base na afirmação dele de 2 Timóteo 4, 8. Tá, vamos lá. Que diz assim, agora me está reservada a coroa da justiça. que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Agora, qual dia? E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Certo. Então, nós não cremos numa lógica, por exemplo, a alma vai para um lugar intermediário, recebe a recompensa. Aí, no dia da ressurreição, essa alma desce para o corpo para só depois receber a coroa. Não. Nós cremos que a recompensa é na volta de Cristo. Então, quando ele fala partir e estar com Cristo, é óbvio. A pessoa, quando morre, mesmo estando inconsciente, se ele é um filho de Deus, ele pertence a Deus. Mas nós cremos que o estar com Cristo, literalmente, presencialmente, é na volta de Jesus. Porque, segundo a Timóteo 4, 8, diz que a coroa da justiça é dada naquele dia. E Hebreus 11, 39 e 40, diz que nenhum dos heróis da fé, ali mencionados, que experimentaram a morte, eles receberam a recompensa. Pelo contrário, diz ali Hebreus 11, 39 e 40, que eles vão ser aperfeiçoados conosco, porque Deus não vai dar a recompensa em momentos diferentes para nós e eles. É tudo na volta de Jesus. Aliás, esse é um ótimo texto para temas. Hebreus 11, 39 e 40. Isso. Ótimo. Já tenho o tema para a minha reunião de pauta. Tá bom. Tem tempo ainda, Angélica? Tá. Pastor. Eu acho que isso não explica o fato de que Paulo fala que estar ausente do corpo é habitar com o Senhor. Paulo não fala de uma condição de sono, não fala de uma condição de total inoperância, vamos dizer assim, da alma, mas fala de uma presença com Cristo, de estar com Cristo e que é muito melhor. Eu fico pensando, o que é melhor? Ficar dormindo ou desfrutar da comunhão com Deus, ou desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É óbvio que Paulo está fazendo um contraste aqui entre a vida no presente, onde ele ainda não desfruta de maneira plena da sua comunhão com o Senhor, porque ele ainda está num corpo falho, ele é um homem pecador, mas estando definitivamente com Cristo, ele vai estar imediatamente na presença de Deus. Por isso que ele pode dizer que estar ausente do corpo é habitar com o Senhor, ou partir é melhor, porque ele vai estar com Cristo Jesus. E o ponto que eu acho que os adventistas também não tratam com um pouco mais de cuidado aqui no texto é esse contraste de agonia e de não agonia. Quer dizer, se fosse um sono, por que não retratar Lázaro dormindo na porta do rico? Afinal de contas, se o tema é o sono da alma, se é isso que acontece imediatamente, por que não tratar assim? E me surpreende, por exemplo, você falar que é um texto metafórico, mas levar muito a sério a ideia da língua. Parece que o ponto aqui não estão nos detalhes, estão nos ensinamentos principais. Riqueza, confiança na riqueza, destino eterno distante de Abraão. Aqui a gente tem que remeter lá a Lucas capítulo 3, versículo 8, quando João Batista vai dizer para os judeus, olha, vocês se dizem filhos de Abraão, mas Deus pode levantar dessas pedras filhos de Abraão. Aqui a gente tem que olhar para o contexto maior de Lucas, por exemplo, especialmente Lucas 19, que vai dizer que Zaqueu, ao se converter, esse sim agora é filho de Abraão, ou daquela mulher que andava encurvada e é curada por Jesus. Então, há aqui uma oposição entre o fato de eu ser descendente de Abraão não me garante a eternidade ao lado de Deus. E Abraão aqui funciona como esse símbolo, como representante daqueles que estarão imediatamente com Deus, com o Senhor, depois da sua morte. Lucas 16, 24, diz, Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, refresque minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. O final do 25, o Pai Abraão diz, Agora, porém, ele está sendo consolado, Lázaro, e você está em sofrimento. Quer dizer, não tem como se falar aqui de descanso, de sono, especialmente à luz de outros textos da Bíblia, por isso que eu peguei esse ponto da Ellen White, porque um dos princípios protestantes é analogia fidei. A escritura interpreta a própria escritura. Eu não preciso recorrer a algo externo. A escritura me joga clareza nisso. Filipenses 1, 20, 2 Coríntios 5, Lucas 23, 43. E a questão do sono é muito interessante. Trata-se metaforicamente lá, mas não trata do ponto. Jesus está dando uma... Jesus precisa quase que fazer uma... pegar um boneco e explicar para os seus discípulos o que ele está querendo dizer quando ele diz que Lázaro está dormindo. O ponto ali não é um dormir literal, tanto que os discípulos não enterem. Se ele está dormindo, então tudo bem. Não, não é um dormir literal. Ele está morto, mas eu vou agir agora para ressuscitá-lo. O dormir ali simplesmente indica a limitação de tempo dessa morte. Eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco, que vai ser o último, o pastor Leandro Quadros vai responder a essas coisas e dizer qual o ensinamento da parábola e por que Jesus usaria uma história não real, uma história conhecida, porém mentirosa nos aspectos essenciais sobre a vida após a morte. E o pastor Tiago vai dizer se o Lucas está falando sobre o que acontece depois da morte, antes da ressurreição, porque é que o rico tem corpo. A gente volta já. Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da RIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você.